Filha da puta! Filha da puta! Esse cara tá acabado! Olha a rola no pescoço! Que filha da... Quem que fez essa porra aí? Ah, isso é sacanagem, pessoal! Oh! Oh, 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 oh! Tá fidedigno, não tá não? Ah, eu vou fazer o que, né? Vocês ficaram felizes? Ficaram felizes com a rola enrolada no pescoço? Ah, eu prefiro ela enrolada no pescoço! Você fez isso por causa do... Que eu fiz ali, KM White, né? O quê? O quê? O que que eu fiz, KM White, aí, caralho? Sexo!